Diana, que trabalha no Domingo Legal, tem 24 anos, e tem se destacado não apenas pela sua beleza, mas também pelo seu carisma. Diana, uma talentosa profissional que integra a equipe do Domingo Legal, ostenta seus jovens 24 anos de idade, conquistando a atenção do público não apenas devido à sua beleza, mas também pelo seu carisma cativante.